Olá pessoal, tudo bem? Hoje voltei com essa receitinha maravilhosa de cookies integrais. Eu vi várias receitas de cookies e aí resolvi criar minha receita com o que eu tinha em casa. Então, espero que vocês gostem. É um cookie delicioso, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fiquem atentos ao passo a passo. Beijos! Então, pessoal, para esses cookies maravilhosos, eu vou falar os ingredientes que a minha filha lindona, Luana, já vai colocando aqui nesse recipiente e misturando. Porque vocês vão ver que passinho que é fazer com as bolachinhas integrais. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral, uma xícara. Aí você vai colocar uma xícara de farelo de aveia. Aí uma xícara de açúcar mascavo. Uma xícara de granola. Aí você vai colocar uma xícara, meia xícara, um pouquinho mais. E eu estou colocando aqui amendoim. Eu dei uma quebradinha mesmo, mas vocês podem colocar castanhas, nozes, amêndoas. Eu fui no mercado e não tinha nem 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 desses ingredientes. Aí eu comprei amendoim mesmo. Aí vai um ovo, para dar uma liga. Duas colheres de margarina light. Além das fibras dessa bolachinha, eu estou tentando deixar ela um pouco mais light. E aqui tem três colheres de leite semi-desmatado e amornado. Eu amornei um pouquinho. Aí, agora uma colher de sopa de fermento para bolo. Então, esses são os ingredientes. Agora, muito fácil, é só ir misturando aos poucos. Então, pessoal, já ficou pronta a nossa massa aqui. É só ter os ingredientes mesmo. Não precisou de mais farinha, não precisou de mais leite. Agora, é só moldar no tamanho que você desejar e fazer os poucosinhos. E ir colocando numa forma untada e ensarinhada. Aí vai o forno. Eu já deixei o forno aquecendo, né? Temperatura baixinha. E no forno ficou mais ou menos, o meu forno ficou uns 50 minutos, para ele ficar bem sequinho. Ficou muito gostoso a primeira vez que eu fiz. Ficou muito gostoso a primeira vez que eu fiz. E dessa vez aí tive que repetir porque meu esposo amou e pediu de novo. Então, estamos repetindo a receita. Então, agora a gente vai terminar de moldar aqui. E vou levar ao forno e quando estiver prontinho já venho mostrar para vocês, tá bom? Beijinho e até depois. E até depois. Tchau! Bom, agora vamos gastar. Olá, pessoal! Ficaram prontas as nossas bolachinhas, os nossos cookies integrais. Olha só. Olha como é um pouquinho do horário. Eu deixei exatamente 50 minutos de forno. Por isso que é bom você fazer bastante, ter confiança. Mas, vamos ver se ficou gostoso. Vamos pegar esse que está parecendo fácil. Nossa, gente! Que delícia! Muito bom! Dá para sentir bem a crocância do amendoim. Está docinho e parece um doce. Uma delícia, gente! Comendo o que vocês façam, viu? Então, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Deus abençoe vocês e até a próxima! Beijos! Tchau! 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 Olha aqui, olha aqui, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, vamos mais, vamos mais, papai? Tchau, tchau.